Gosto muito de namorar E passear ao luar Linda eu acho a aventura de amado Só não me agrada a ideia de casar Gosto mais do romance proibido É mais gostoso namorar escondido Mas sempre um dia de chegar Que a gente tem que se explicar Que o romance tem que se acabar Pois não me agrada a ideia de casar Tchau, tchau, tchau Gosto muito de namorar Gosto de passear ao luar Linda eu acho a aventura de amado Só não me agrada a ideia de casar Tchau, tchau, tchau Gosto muito de namorar Gosto de passear ao luar Linda eu acho a aventura de amado Só não me agrada a ideia de casar Tchau, tchau, tchau Gosto mais do romance proibido É mais gostoso namorar escondido Mas sempre um dia de chegar Que a gente tem que se explicar E o romance tem que se acabar Pois não me agrada a ideia de casar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau